Fala pessoal, beleza? Aqui no meu coração é o Fernando Braseiro e esse aqui é o... Isso aí, hoje nós vamos jogar o Killer Stink Gold do Nintendo 64, certo pessoal? Já deixa o likezinho e se inscreve no canal, muito importante aí, dá aquela força Se você gostar do videozinho, manda nos comentários que de repente a gente faz uma revanche, certo? Não Aí, vamos jogar, eu não sei o nome dos personagens, então eu vou no chute aqui só pela imagem 7 segundos, vou pegar esse aqui Não lembro o nome, acho que é o Glacius, alguma coisa assim A cara dos personagens estão todos bugados Ligiano vai acabar o tempo, 3, 2, 1 Aí, pegou o Glacius Conan Glacius contra Tusk O cara é Tusk Nossa, o jogo tá mega bugado O que que os botões fazem? Faz nada Tá, um dá soca e o dá chute É bem simples, né? Os dois botões que estão funcionando Um dá chute e outro dá soca Será que os outros não fazem essa combinação? É só X e bolinha É só o que tá funcionando Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, que legal Ai, como é que fiz isso? Ai, eu tô brincando, brincando, tu tá me matando Tá me matando, tá me matando, tá me matando, tá me matando Ah, ah, não Tem Tá Aqui também mexe, tá Aqui também Ah, que legal Que legal, tô tomando um pau de novo Vai, acerta Vai Aí foi Ah, esse jogo aqui, ele é um clássico dos de luta do Super Nintendo E é bem parecido, assim, gráfico O gráfico é um pouquinho mais liso, né Mas Clear Stink tem esse aspecto mais toscão Vamos dizer assim, mas é bem legal Tadanski já me ganhou um pegasse das garrinhas aqui que eu não sei o nome Eu vou pegar Esse aí pode ver que tem personagens que são baseados em outros games Esse aí lembra muito o Jax do Mortal Kombat Esse aí lembra o Que é o combo Eu sou o Fulgor Esse aí lembra aquele dono dos Vingadores Esse aqui, o Nick Fury É É Ele é meio soldado, né Tem meio as mãos de ferro ali O meu lembra o Predador Tem as garrinhas e coisa ali É Mas é Parece uma armadura meio Nossa Parece meio que uma armadura medieval Um troço assim com as garrinhas Cybertown Como que tu corre? Tu corri? Não 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 tô fazendo nada Tô apanhando feito bicho aqui Tá, vamo lá Que tem que ganhar pelo menos um round Vai, Fulgor Eu escolho você Ah, Fulgor Faz alguma coisa Aí E foi Garrinha Nossa Senhora Foi minha vida Bate, 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 bate 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 pro can Bate pro braço Nossa Senhora Cadê o Camarão? Meu Deus Cadê o Camarão? Acabou com a minha vida Combo Vamo lá pegar mais um personagem diferente Vamo tentar jogar com todos os personagens, né? É Start Esse aqui já foi Eu vou pegar o Caveira Vermelha Que a gente não pegou ainda Vou pegar esse Ninja aqui Ah, peguei Ninja é ralado É o Jago Spinal 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 Sei lá Puxa uma arma também, ô Tomou no palo a caveirinha Olha lá Tem um facão e não usa O fundo é tudo bugado É, o cenário é meio bugado Ah, nem um dano, acho que não é Homem dá um dano É, um dano Que rola O cenário é legal A parte que não é bugado Meu Deus Eu sou um pouco Bom, eu tô aqui só pra apresentar o jogo Porque eu tô apanhando Que nem mim Eu já tô vivo ainda Ih Calma, calma, calma Calma Que deu? Eu tropequei no esqueleto e morri Ah, verdade Falou o joelho Ah, só perco Olha a caveirinha se aparecendo Ah, suprema vitória Por que não tomou nenhum dano Que nojo Então, vamos pegar essa tia aqui Pega a outra tia aí Ixi Agora é moleca ou tá moleca? Vai ganhar uma moleca Moleca, moleca A Maya Conta a Orchid Orchid Será que é? Ah, cenáriozinho da mesma bugada 3D Como todo jogo de luta Ó Não, não Não, não Como todo jogo de luta As mulheres são desgraçadas pra lutar Que bom Que bom E usa roupa curta Encolada Deve ser melhor pra lutar É um padrão né Mas vamos lá Tô na faquinha Sou a Maya Ah, tá adorando muito Vai Ah, agora Cai outra casa Eu aprendi a dar um golpezinho de faquinha Eu aprendi a dar um golpezinho de faquinha Eu aprendi a dar um golpezinho de faquinha Mas eu sou muito bom Ah, consegui ler Eu tava dando pra aqui Ah, ganhei uma Com a Maya Beleza Aperta Start aí Não, calma Calma Deixa aparecer Vai, aperta Start Deixa aparecer a próxima tela Aperta aí Ah, não Tem que botar o nome Bota o nome aí Ou aperta End HHH Aperta Start Foi Quem que não foi ainda Acho que o Lobo né Vamos ser o Que ser o Ninja Beleza Vou pegar o Lobão aqui Que ele não foi ainda É o último personagem que a gente não treinou Que é o Saber Wolf Que é o Nossa senhora Ele é muito lento Arrrr Ah, dá umas mordiscadas Olha Não, eu dei 500 Hadouken Ah, tá Eu tô jogando a 500 horas aqui Só consegui dar duas mordidas E não sugarar nada Tomando um pau do Ninja Que eu usei Não quis dar um dano no outro Ah, se vai é do Lobisola Morde, morde Chega Olha, tá É até Hadouken Morde 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 Ah, ah, sério? Morde, ah Ah, achei quehi perder os dois rounds Morde, 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 morde Ah, o primeiro tá aberto e morri Vamos ver Eu ganhei uma E tu ganhou 400 Eu sou péssimo, vamo lá, ultima pra decidir, eu já perdi, mas eu vou escolher um na sorte, não vou nem olhar, me diz quando der pra parar Para! Tá Bom, vamo ver se o combo resolve minha vida, agora encontrou o Spinal, luta final, pessoal, combo vs Spinal, deixa o likezinho, já se inscreve no canal Nesse aqui não tem nem como fazer disputa, arremate, porque eu tomei um palco, ganhei uma até agora, tô vendo que vai ser só aquela Vai! Ah, não, eu não me atinei nesses comandos aqui do Stick Goi, pelo amor de Deus, ganhei uma na faquinha ali, porque a outra era muito boa, vai vai Ah! Meu Deus, bate nele! Eu ainda nem tô usando os meus combos Ah, agora sim, ah, agora sim nada Tá, vai lá, começa a revive rápido, né? Morreu em um segundo e já tá revividinho na cima É, que isso Bate, 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 bate Levanta, pare Quer que eu usei um os combo? Não, eu quero parar de apanhar Tá bom Ah, tu não morreu ainda, que isso? Eu usei meu combo Roubado Tu tá de hack Agora, agora tem um... Agora vou te matar Ah, não nada Isso é muito bom Desisto Certo, pessoal? Se vocês gostaram desse videozinho do Killer Stink Gold O que eles tem que fazer pra ter outro? Deixa seu like e se inscreve no canal Isso aí, muito importante Dessa vez eu to bem uma surra Ganhei uma e perdi o resto Vocês querem ver o Artur me batendo mais? Manda nos comentários, deixa o likezinho e... Tchau, tchau! Tchau!